Faço de mira Cavaco de angico que é melhor de brasa Um café cheiroso, um ambião aceso nessa casa Uma pinga boa do engenho e corte O carnavete, o fulminho e a paia É que trago no peito o coração caipira Conheço a dor de cada cidade Mas o certo de onde vivo assim Mais feliz É no meio do mato, na beira do mato No fundo do rio, na beirada desse rio É no meio do mato, na beira do mato No fundo do rio, na beirada desse rio Quando a noite desce eu não sei nem dizer O céu se abrindo em gotas de luz E o clarão da lua iluminando a terra Um perfume solto no vento Que o fim da tarde leva por ali Meus amigos do mato, na beira do mato, na beira do mato No fundo do rio, na beira do rio, na beirada desse rio É no meio do mato, na beira do mato No fundo do rio, na beirada desse rio É no meio do mato, na beira do mato No fundo do rio, na beirada desse rio No meio do mato, na beira do mato No fundo do rio, na beirada desse rio No meio do mato, na beira do mato Quando a noite desce eu não sei nem dizer O céu se abrindo em gotas de luz E o clarão da lua iluminando a terra Um perfume solto no vento Que o fim da tarde leva por ali Meus amigos do peito Tudo acabou por que nem eu E gosta de pontear uma viola De ouvir cantar um galo no terreiro Noite, dia, o dia inteiro É no meio do mato, na beira do mato No fundo do rio, na beirada desse rio É no meio do mato, na beira do mato No fundo do rio, na beirada desse rio É no meio do mato, na beira do mato No fundo do rio, na beirada desse rio É no meio do mato, na beira do mato É no meio do mato, na beira do mato No fundo do rio, na beirada desse rio É no meio do mato, na beira do mato Amém.